O que a gente faz com um escritor de romances policiais, que ele praticamente diz pra você que ele vai contar a história, sim, com vários elementos interessantes, mas do jeito dele e no ritmo dele. Tem que ser do jeito dele. E o enigmista você tem lutas pelo poder e por status dentro da polícia, você tem esses crimes que em princípio são desaparecimentos de mulheres jovens e depois corpos que são encontrados dessas mulheres, várias semanas depois do desaparecimento de cada uma. E em locais ermos da Escócia você vai encontrar de tempos em tempos, atravessando anos e anos, pequenas caixas com bonecos dentro, como se fossem caixões. Você tem uma pesquisa arqueológica em cima disso. Coisas a ver que tem a ver até com a história de Indemburgo, a história da Escócia, inclusive de crimes antigos. Você tem um personagem principal aqui, que é o detetive John Rebos, que ele tem grande carisma, ainda que como outros detetives modernos ele tem uma tendência a autodestruição e a se autossabotar. Mas ao contrário do que acontece com o Harry Hall, criado pelo norueguês John Nesbo, o ranking consegue dar uma simpatia, criar simpatia, no meu entender, para o seu protagonista, para o detetive John Rebos. Mas o grande problema é esse, você tem que entrar no jogo do ranking, assim como os personagens aqui, os detetives envolvidos, tem que entrar no jogo do enigmista. Então, vamos lá. Vamos lá.